Oi, tudo bem com você? Fala a verdade, na hora de comprar sua primeira guitarra, ou de comprar uma nova guitarra, sempre bate aquela dúvida, né? Qual o melhor timbre? Qual a melhor guitarra para eu escolher agora? Pensando nisso, a gente do canal Musique Tudo fez um compilado com todas as guitarras que nós testamos aqui, para você ter alguns exemplos aí. Então fique com o nosso vídeo de hoje e escute um pouco dos timbres das guitarras que testamos. Isso vai te ajudar na compra da sua próxima guitarra, com certeza. Então vamos lá! Então vamos lá! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto